. 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 ela tá muito legal eu já fiz tudo isso eu sei que eu demorei um pouco né um pouco não talvez muito né pra fazer vídeo de Minecraft de novo galera teve uns corre na verdade não teve nada só eu parei de jogar Minecraft mesmo entendeu mas eu falo isso pra vocês pensar que aconteceu um problema entendeu mas não aconteceu nada não então é por causa que eu parei de jogar Minecraft por causa que eu tinha que fazer outras coisas entendeu então não dá pra jogar ah deixa eu falar vocês entenderam vamos fazer uma picareta pra gente quebrar esses ferros aqui que a gente não tem ferro eu não aceito isso caramba agora eu tenho que guardar a gente tá com 50 é ó 60 e 4 pedras 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 gente cara que desculpa o teu barulho galera por causa do ventilador 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 faz esse barulho cara eu acho que tem um craft table pra gente peixe não preciso de vocês eu acho que não acho que não acho que não tá me comendo de dia por causa que não dá pra fazer vídeo tô jogando de noite acho que eu fiz o vídeo inteiro mas tudo que tem vai demorar um século agora sai sai voltei 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 e galera se vocês tiverem perguntando tudo vai ter vídeo de fanfare hoje vai ter vídeo de fanfare vai ter vídeo de tudo hoje galera vai ter vídeo daquele jogo que eu esqueci sempre ou não quando vou falar o vídeo que a gente tá nadando, 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 nadando olha como que legal galera se eu tivesse aquela porção eu sei eu tô tentando fazer vídeo de fanfare hoje eu vou conseguir uma casa só que eu tô achando um ponto ideal cadê o ponto ideal ponto ideal ó sempre cara oi tu cola ali oi 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 o meu oi 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 image oi oi e aí você vai ver eu não tô mentindo mais tempo isso eu comecei a ser sério aí eu comecei ali eu tô sem personagem vai lavando um pouco mas eu vou conseguir fazer aqui ó aqui aqui um creeper fez eu vou desculpar minha casa então eu não vou fazer aqui porque eu sei que não tem muito coisa que faz galera não tem como saber as coisas né vou fazer logo o bolinho aqui o cara tá me jogando alguma coisa fora eu vou jogar isso aqui olha isso gravete não dá não ferro não ferro não açucro que eu não preciso eu descobri eu ia escrever um livro é melhor escrever um livro não não já tenho um livro é isso que você me dá pra ver você é um livro na descrição do meu vídeo ah mas eu tenho um livro que eu vou ouvir e agora eu tô aqui aí Um, 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 um. Caralho. O que que é isso? Mano, tá amarrado. O que que é isso? Ah, vai dar até a água, porque é, porque é, porque é, porque é, porque é, porque é. Maneiro. Ai, pronto. O cara já vai demorar um pouco aqui, acho que é melhor. Voltei, finalmente. Como consegui tudo isso de... Como consegui tudo isso, cara? Que troço é isso? Nossa senhora. Agora eu moro, ó. Tá buguei. Tá travando. É, vou conseguir o que eu não sei da minha casa. Então já tem um calomunha e eu vou conseguir a minha casa porque... O que que aconteceu aqui? Pelo mim isso não, tipo, não foi um calomunha. Acho que foi uma bomba, cara. Ai, eu tava jogando o fogo. Modo... É, coisa. Ai, eu acho que eu explodi... Uma bomba. Faz tempo que eu não já fiz. A galera que eu fiz com uma bomba, né, galera? Eu vou conseguir aqui a minha casa aqui. Pra mim aqui. Ai, tem uma coisa aí, eu vou fazer menino aqui. Eu vou construir, cara, um... Uma noção, assim, por causa que eu já tenho tocha. E carvane. 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 Cara, eu acho que eu nunca, tipo, assim, achei diamante no Minecraft. Eu nunca achei diamante no Minecraft. Eu nunca achei diamante no Minecraft. Eu vou quebrar. Eu não assisto em quebrar. Eu não assisto em quebrar a porta. É, eu vou fazer um jeito nenhum. Eu acho que é só assim mesmo, por causa aqui. Tem que ser assim mesmo. Pronto. Precisamos de vidro, né? Ah, mas que seja por isso, eu também. Vamos aqui na caixa de seteibas. Outro chão. Agora eu vou pegar isso. Vou pegar um gravê e vou construir uma pá. Não, não, espera. Eu esqueci como se fosse construir uma pá. Não, eu acho que nem assim não. Não, eu acho que não é bom. Eu gosto. Cheguei Agora Agora não me joga Vou dar o que era o que é? Ae, meu amor Ae, meus meus Dicos Não me faça mais Ai meu Deus não tem do nosso Pegar bastante areia por causa que a areia fazia dar vidro. Eu não sabia que a areia dava vidro, mas, até no manicofe, dá. E se aqui no manicofe chegar, é por causa que na vida real dá, não sei, não conhecia isso. Ai, ta bem, não, acho que nem preciso disso tudo, mas, deixa eu ver aqui, não sei, não porque tudo está. Vamos ver aqui, não. Aqui, tá aqui, veja, 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 tá aqui, tá aqui. Aqui, achei vidro Não, mas eu não quero de carro Quero transparente Você tem agora isso? Ah, eu acho que vou ter que derreter Vamos fazer como isso aqui mesmo Esqueci, cara É, acho que é assim É assim mesmo Eu tô gastando minhas coisas Pra ela não ficar pronta já Galera, eu já consegui fazer aqui A metade da casa, ó Eu já consegui fazer quase tudo, né Aí eu vou fazer só a porta Mas é que eu já vou fazer a vida aqui Por causa que eu consegui aqui nessa parada Muito difícil de conseguir Então, deu maior trabalho pra fazer isso, tá galera Demorou muito, então Eu dei um pausa aqui Por causa que o dia fica muito longo, entendeu Demora muito, sabe Não que o dia tá ruim, né Não vai dar pra gente terminar essa casa hoje Por causa que faltou muita coisa Agora eu vou ter que pegar Ah, não, vai ser muito Tanto porra Porta, caramba Eu não posso ter um uso de madeira, né Ah, eu gasto em tudo de madeira Então, galera, eu vou ter um vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ter um gostado de isso Eu vou ter um gostado de isso Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Paru, né Tanto Tanto Mas eu estou falando da prática Tchau, tchau.